Olá, eu me chamo Thiago Alvarez Contini e sou sócio fundador da empresa Contini Automação de Sistema. Nossa empresa desenvolve simuladores para análise de engenharia e treinamento. Então, o que eu vou mostrar hoje é um simulador de dinamica vincular. Esse simulador simula todos os elementos que, no caso, há mais de 60 variáveis que estão sendo simulados, dentre powertrain, suspensão, pneus, alguns controles como corante, freio, acelerador, câmbio. Então, isso é um novo elemento de um veículo normal. Então, todo simulador é baseado na ferramenta maximizada de simulador. em conjunto com o box de tempo real. Então, aqui eu queria ver os blocos principais do simulador, com a parte de carroceria, suspensão, freio, o botão. Eu vou entrar aqui no bloco de suspensão para mostrar para vocês. Então, nesse bloco, vamos ver. Eu tenho as forças vindas de cada uma das partes do pneu e da suspensão, e ele vai me dar a posição da carroceria, baseada em dois ângulos, que é o roll e o pitch. Então, para mostrar para vocês, eu vou começar uma simulação aqui. Em conjunto com toda essa parte do simulador, eu uso uma outra ferramenta que chama Unity. que faz toda a parte da visualização e da qualidade virtual. Então, isso me permite mostrar que em tempo real, em 3D, tudo está acontecendo no multimotor. Então, para iniciar a simulação, é um segundo ponto aí. E vou para a parte 3D aqui, eu também vou colocar a simulação, parte de som e parte de condições climáticas, também vou para simular. Agora, a temperatura, sai do carro. Coloquei a marcha, vou ligar a chuva, só para mostrar para vocês. Então, quando eu abrigo a chuva, nunca foi eficiente, quer dizer, na nossa palma. Então, já vai interagir com o simulador. Então, agora eu vou dar uma freada. E vou parar com a simulação. Então, simulei algum tempo, dá para olhar os resultados da simulação. Vou pegar como exemplo aqui a velocidade. Então, comecei a simular, passou 10 segundos, engatei a primeira, saí do carro, engatei a segunda, engatei a terceira. E fui usando aqui o carro, até fazer a freada por 40 segundos. Agora é a simulação. Qual que é a vantagem de eu ter um simulador para uma montadora que vai usar esse recurso? Você pode testar componentes reais ou componentes virtuais. E testando por um tempo real que o companheiro está dirigindo. E avaliar se aquele componente real está atingindo a expectativa. Isso reduz tempo e custo para você desenvolver o elemento do carro. Então, essa é a aplicação principal do meu simulador, baseado na ferramenta Matlab Simulink.box.com.br Então, é isso que eu queria mostrar para vocês hoje.